Pessoal, Fábio Marchionne, canal Golden Park. Gente, como vocês sabem, eu gosto de colecionar os cachimbinhos por aqui, viu? Uns eu coleciono pela marca, de umas marcas que eu mais gosto, independente do shape. Outros, independente da marca, eu escolho pelo shape. É esse o critério que eu uso para minhas brincadeiras aqui. Bom, tem um shape que eu gosto muito. Porque é esse shape aqui, ó, é o shape 55 da Castela. E hoje tem mais um. Vamos ver? Gente, então é isso. Minha coleção de cachimbos, ela vai, de um lado, pela marca do cachimbo que eu gosto. Algumas marcas eu gosto mais. E outra, ela vai pelo shape. Tem alguns shapes que eu adoro, sabe? E aí eu compro independente da marca, né? Bom, um dos shapes que eu gosto, mas gosto muito, é o 55 da Castela, sabe? Ele é um pote de parede bem espessa, sabe? Olha, eu tenho alguns. Ele é muito legal. E ele tem essa coisa assim, é um pote bem espesso, né? Ele é espesso, tá vendo? E ele tem uma coisa muito legal. Ele fica parado sozinho, ele é como se fosse um sitter, né? E ele é ligeiramente curvado, assim, sabe? Dá a impressão que ele é curvado. Ele é straight, mas a piteira dele é meio curvada. Dá uma olhada nesse outro aqui. Tá vendo? Ele é ligeiramente curvado. Bom, eu tenho, como eu falei, alguns castelos, né? Que eu comprei. Dá uma olhada aí nos vídeos que eu já fiz, se vocês ainda não conhecem. É um shape bem legal. Adoro ele. E eu achei bacana, porque se você tá trabalhando, assim, se tá fazendo outra coisa, você tá com ele na boca, ele para. Você não precisa pôr em apoio, sabe? Ele fica paradinho, assim, bem tranquilo. Bom, e eu sempre tô procurando... Ah, por mais um, né? Cachiba nunca é demais. Pra minha coleção, né? Mas aí, aí, me veio a ideia de pedir pra algum artesão nacional fazer um shape desse pra mim. Bom, eu escolhi Cachimbos Emeliano. Mas antes da gente ver, ó, ajuda bastante a gente aqui. Valeu. Gente, antes da gente ver o Cachimbo, eu quero falar com vocês sobre Cachimbos Emeliano. Cachimbos Emeliano é de um pipe maker chamado Emanuel Emeliano. Ele é cearense, de Fortaleza, mas mora em Curitiba, do Paraná, né? No Paraná. Mora lá em Curitiba. Ele iniciou a sua arte como pipe maker há muito tempo, não. Ele é até relativamente recente, talvez dois, três anos, algo assim. E ele evoluiu demais, sabe, nesse tempo. Evoluiu demais. Agora, as peças dele estão sensacionais, de uma qualidade, gente. Muito boa. Muito bom acabamento. Ele tem detalhes muito bacanas. Eu já fiz alguns Cachimbos com ele. Dá uma olhada aí nos vídeos. Uma coisa legal com o Emeliano, pelo menos comigo, né? Assim, é que eu tenho... Eu acho que com todo mundo também. Eu tenho... Eu converso com ele um pouco sobre a minha ideia, sabe? Sobre o que eu estou querendo. Acabamento, detalhe, enfim. Tudo que dá pra... Enfim, que vem na cabeça da gente quando a gente quer um Cachimbo, né? E ele é super aberto e aceita os desafios e manda bala, sabe? Então, é muito legal, assim, porque você, com o Emeliano, você pode fazer aquilo que você realmente está buscando, sabe? Você não depende de ter a sorte de encontrar algo à venda. Se bem que ele também tem algumas peças prontas. Aí, dá uma olhada no Instagram dele, no WhatsApp. Fala pelo WhatsApp, ele é muito gente boa. É gente boa, sim. É... Bom, eu queria mais um Shape 55. Então, vamos ver como ficou. Olha o Cachimbo aqui. Vamos ver. Vem nesse... Nessa capinha aqui, nessa fumeira. Ela é bem legal, olha. Ela é de couro, com um interior acamorçado. Serve com uma... Uma fumeirinha. Olha aqui, ó. Você levar o Cachimbo, dá pra... Acho que dá pra levar um isqueirinho aqui dentro, os escovilhões. É bem interessante esse formato aqui, que vem os cachimbos emelianos. Olha só. É bem legal. Vamos ver, então, o Cachimbo. Gente, olha ele aqui. Olha isso. Um Shape 55. Igualzinho o Castelo, né? Eu adoro o Cachimbo Castelo. E eu pedi pra emelianos fazer um pra mim. Olha que legal, gente. Olha como ficou bonito o Cachimbo. Olha os detalhes dos veios aqui, ó. Dá pra vocês verem aqui, ó. Olha isso. Olha isso, gente. Olha aqui. O fundo. Tem um pouco de bordais aqui no fundo. Aqui no topo do formilho, ó. Não sei se dá pra ver. Também vem. O Chank. Olha que interessante, gente. Olha isso. Olha aqui, ó. Olha que bonito que ficou. Piteira também certinha na inclinação, perfeita. Ele ficou bem pronunciado. Paredes grossas. Olha isso. Vamos ver. O encaixe da piteira perfeito. Gente, olha só. Acho que dá pra ver bem, né? O fundo do fornilho. Ele não veio pré-carbonizado. Então, eu vou ter que dar, fazer um amaciamento nele. Você vê que o... 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 O Dressed Hole encontra bem o fundo do fornilho. Olha só. Perfeito. Vamos ver a furação. Olha aqui, gente. Perfeita a furação. Limpinha. A piteira. É um camberlan. Tá vendo? Ele não é muito raiado, não. Mas ele é bem interessante. O camberlan é bem feito. Com tenon. Você vê que é um tenon inserido. E olha o detalhe da canela. Olha isso, Chank. Muito bem acabado. Tudo muito bem feito. Então, esse, gente, é o Shape 55. Mas você acha que é castelo? Não é castelo, não. É Caximbos. Emiliano. Tá vendo aqui, ó? Caximbos Emiliano. Muito legal esse Shape 55 da Emiliano Caximbos. Legal, né? Bom, fumando, gente. Um espetáculo. Hum. Bom, mas antes de falar do Caximbo, dá uma olhada como vem o Caximbo Emiliano. Olha, ele vem nessa fumeirinha aqui. Olha, gente, eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu tenho o Caximbo, na minha coleção, o Caximbo Simples. E tenho o Caximbo Caro, viu? Tenho sim. E nenhum deles, eu posso afirmar, que vem com um saquinho desse padrão. Nenhum deles. Pelo menos os que eu tenho. Olha, isso aqui é uma fumeirinha. Ela é um couro. Aqui não tem identificado quem é o artesão que faz essa fumeirinha. Mas, enfim, é essa que vem nos Caximbos Emiliano. Cabe o Caximbo aqui dentro, né? Cabe o Caximbo. Cabe fácil. Cabe um escovilhão. Sei lá. Cabe um escovilhão. Escovilhão. Cabe o isqueiro. Cabe lá. Não cabe o tabaco, mas dá pra você, se for sair, for alguma coisa assim rápida, é uma ótima opção para levar o seu Caximbinho, né? Bom, como vocês viram no vídeo, esse Caximbo não veio pré-carbonizado. O forneio não veio pré-carbonizado. Então, eu fiz um break-in. Não sei se vai dar pra dar uma olhada aí como ficou o forneio por dentro. Eu já fiz um cake razoável. Não sei se vai dar pra ver. Mas, olha, ele já está inteiro carbonizado. Eu levei e dei algumas fumadas nele, bem devagarinho, sabe? Com bastante calma. Para carbonizar. Eu fiz por cautela. Porque eu acho que o Emiliano tem um braio de altíssima qualidade. Mas, é cautela, né? Acho que é sempre bom. Bom, agora, eu vou colocar nele um tabaquinho que eu gosto bastante. Ó, um Solanezinho, inglesa. Vou colocar aqui. Pera aí. Gente, perfeito. Fumando um espetáculo. Olha. Olha o shape. Então, é o shape 55. Ele está bem pronunciado aqui na frente, que eu achei sensacional. Olha os veios do braio. Olha aqui, ó. As paredes bem espessas. Né? Sitter também, ó. Olha a piteirinha, ó. Fishtail. Fishtail não, é standard, né? É nesse câmbio, mas ele não é um câmbio lá muito pronunciado, não. Sabe? Dá para você ver, mas não é. Ela ficou meio avermelhada, assim. Não ficou muito marrom. Ela é mais para o vinho. Hum. Eu adoro esse shape, porque eu tenho mania de trabalhar fumando. E às vezes eu fico olê fumando. Eu tenho... Às vezes eu fico com a chimbo na boca. E quero descansar ele por alguma razão. Aí fica aquela coisa de achar um lugar para onde apoiar. Aí esse aqui, ó. Você larga na mesa. E tranquilo. Você não precisa se preocupar com ele. Hum. Gente, o equilíbrio. Ó. Eu não gosto de usar aqui na frente, mas, ó. Ó. Então, como vocês viram, o equilíbrio. Muito bom. E o fluxo de fumaça, gente? Vocês viram a furação e estão vendo aqui. Perfeito. Perfeito. Então, gente. Cachimbos Emiliano. Olha, gente. Mais um trabalho sensacional. Feito pelo pipe maker. Emanuel Emiliano. E mais um. Shape 55. Para a minha coleção. Então, com isso, gente. Eu espero que... É. É isso mesmo. Que nosso prazer seja sempre mais prazeroso. Obrigado. Abraços. E até a próxima. E aí, vocês... E aí, vocês... E aí, vocês... E aí, vocês... A CIDADE NO BRASIL